Rei do Machado Precisando de madeira pra fazer uma viola Pus o machado no ombro e fui rompendo o mato afora Todo pau que me servia me lembrava uma história Que o meu querido avô contou e ainda aguardo na memória Meu neto quando fui moço não falo por ser da bola Empunhando o meu machado saí sempre com a vitória Derrubando o mata virgem tive fama tive glória Pois fui o rei do machado como é o Pelé da bola Porém tive um pesadelo daquele que apavora Fui julgado e condenado pelo tribunal da flora Só então fiquei sabendo que o pau verde sangra e chora Acordei apavorado e joguei o machado fora Recordando o meu avô perdi a noção da hora Relembrei o seu passado como fosse dito agora Me alertei com sua voz Oh meu neto vai embora Não agrida a natureza do jeito que eu fiz a outrora E de volta um cedro seco Dele eu trouxe uma tora E talhei a santa ceia São José e Nossa Senhora Coloquei numa redoma onde a família adora Nossa fé enche de paz o rancho que a gente mora De uma parte da madeira eu caprichei nessa viola Que só me traz alegria em toda a minha cantarola Do restante eu serrei tábua dentro da minha pitola Pra usar no campo santo quando me chegar a hora Eu vou te dar uma grande parte 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 Eu vou te dar uma grande parte